Aumenta a cada ano o número de participantes nas Olimpíadas de Matemática. Em 2011, foram mais de 18 milhões de alunos. Hoje, durante a entrega das medalhas, a presidenta Dilma Rousseff disse que o futuro do país está na educação. A reportagem é de Carolina Monteiro. A aluna Maria Clara recebeu nesta segunda-feira a sexta medalha de ouro na Olimpíada da Matemática das Escolas Públicas. Ex-campeã aos 18 anos, ela conta que o resultado foi alcançado com muita dedicação. O segredo é o esforço, né, você fazer, batalhar pelo que você quer e confiar em você mesmo, porque todo mundo tem capacidade. Agora, Maria Clara quer ir além dos números. Agora vou tentar entrar em medicina, né, que é uma coisa que eu quero fazer e tentar ficar próxima da Olimpíada, sei lá, da maneira mais, não como aluna, mas ficar próxima ainda. A Maria Clara está entre os 500 alunos que receberam nesta segunda-feira a medalha de ouro da sétima edição da Olimpíada, que foi criada para estimular o estudo da matemática e também para identificar talentos. No ano passado, foram mais de 18 milhões de participantes de 44 mil escolas públicas de todo o país. Em 2011, a Olimpíada da Matemática também premiou 900 alunos com medalhas de prata e mais 1.800 com de bronze. 30 mil estudantes receberam menções honrosas. Desde a criação, o número de participantes aumenta. Passou de 10 milhões em 2005 para mais de 19 milhões este ano. Podem participar da iniciativa alunos do ensino fundamental e médio de escolas públicas de todo o país. Os vencedores têm a oportunidade de ingressar em programas de iniciação científica e de mestrado. E na premiação dos meninos de ouro da matemática, a presidenta Dilma Rousseff falou sobre as oportunidades abertas com essa conquista, como participar do programa Ciências Sem Fronteiras. E lembrou que o futuro do desenvolvimento do país está na educação. O Brasil todo sabe que a educação é a solução. A gente olha para uma família pobre, o que é a solução para os adultos da família? A solução para os adultos da família é o Brasil ser capaz de gerar e criar emprego. O Brasil ser capaz de criar e gerar oportunidades em pequenas, abrindo pequenas empresas, mini negócios. Mas a oportunidade para a criança e para o jovem é só uma, educação, educação e mais educação. No dia 15 de setembro, será a segunda fase da edição 2012 da Olimpíada de Matemática das Escolas Públicas. Cerca de 900 mil estudantes devem participar da competição.